Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, você que pediu, você que quis muito. Fabi. Oi, bom dia. Bom dia. Hoje, uma receita especial de massa de pastel. Delícia, né? Porque todo mundo fala assim, ah, pastel, fechar, tal, é interessante ver como faz. Mas, lógico, tem uma técnica especial. Agora, massa de pastel. Você já fez em casa? Não, vou aprender, né? Eu quero fazer na minha casa. Eu fiz já, algumas vezes, mas hoje um especialista, igual a gente teve, a massa da pizza, que fez o maior sucesso. Até o nosso chefe gostou, né? No mínimo, no mínimo. Prazer, Edu. Prazer o meu te receber. Obrigado pelo convite. O IDEC é a mesma coisa, a história com pastel. Seu pai e sua mãe faziam. Essa massa é antiga. É da família, é antiga. É da família. Só ele faz há 25 anos, porque você era pequeno, né? Sim, sim. Teu pai e tua mãe. Eu tive o prazer de conhecer o pai, não sabia. Conversando hoje, tive o prazer de conhecer o pai e a mãe. Minha mãe, lá no Vila Olímpia. Na Vila Olímpia, porque eles faziam um pastel lá delicioso, Fabi. Muito bom. Muita gente famosa ia lá. Sim. Vem cá do lado. Agora, é o seguinte, eu quero saber. Essa receita, seu pai e sua mãe autorizaram? Autorizou. Autorizaram. Falou, é do Edu. Não tem problema. Tá liberado. Não vai ter problema. Então, no mínimo, ó. O Amilcar vai ter que descer. Ele faz a dieta, ele emagreceu bastante. O Marcelo veio por causa da massa da pizza. Da pizza, né? No mínimo, a gente tem que trazer o outro chefe aqui pra agradar. Sim, mas acho que vai vir os dois hoje, hein? Vai vir os dois? Olha, tá fio cansado, hein? Vamos torcer primeiro pra eles verem. Primeiro pra eles verem. E depois, confirmar, a gente manda o pastel. Edu, primeiramente também, uma coisa que eu quero agradecer também, é que assim, o que o Edu é na câmera, ele é fora da câmera. Imagina, imagina. Não, é sério. Eu queria agradecer, porque assim, a gente TV é uma família. Desde a recepção. Todo mundo. Esse programa foi feito com amor pra vocês, com carinho. Foi dois meses trabalhando, trocando WhatsApp com o Edu, resolvendo. E vai ser uma coisa gostosa. Com certeza. Você é muito bem. Com certeza. Você é muito bem. Pessoal de casa, compartilha e vê a internet também pro pessoal assistir. Eu vou deixar você no meu lugar, ó. Eu vou deixar você no meu lugar. Ele fez uma lasanha. Ó, eu confesso a você. Pensa numa lasanha gostosa com a massa de pastel. E, Deck, vamos começar com a massa, porque com essa massa você fez essa lasanha. E o pessoal da produção que experimentou, e a gente faz os testes aqui, o Renato falou, é... A lasanha é uma das melhores que eu já comi. E fora que o Renato estudou na Itália. É, o Renato é chique. Não, o Renato é... O Renato é fora do comum. Agora, é o seguinte, o gosto dele eu confio. Quando ele fala, Edu, ele põe a chancela dele lá, não vai me decepcionar. Mas eu acho que até a sua filha Maria vai gostar de fazer em casa, porque é super fácil. O pessoal que tá em casa de férias... Dá pra fazer. Dá pra fazer agora no almoço. Tem massa de pastel pra você fazer. E dá pra o pessoal ganhar dinheiro também? Dá. Dá, né? E uma coisa assim, aqui teve aula de congelados. Sim. Pode congelar a lasanha. Esse dia pode vir daqui a pouco, dar algumas dicas. Eu falei, tem uma... Tem uma... Vamos começar, porque senão a gente tem tanta história pra fazer. Vamos começar com a massa. E eu vou te contar uma história, porque lá do lado de casa, eu moro perto do Ibrapoera, que é o parque da Ibrapoera. É onde teu pai e tua mãe tinham a parcelaria lá perto. Perfeito. E é o seguinte, tem o pessoal da parcelaria, eu até dei a ideia pra eles, pra quem faz, mas... Porque assim, tem tantas cenas, e o pessoal é tão amigo, né? Sim, sim. Que faz pastel. É uma ótima receita, até pra quem vende o pastel na feira. Sim. Utilizar. Vender. E vender também assim. Perfeito. Então anote essa massa de pastel, que é a massa especial. Vamos lá. Perfeito. Edu, você passa a receita então? Passo. Eu já... Você me liberou? Ó, peraí, tá liberado. Teu pai também não vai brigar comigo. Não, tá liberado. Receita tradicional, mais de 25 anos. Ó, duas xícaras de farinha de trigo. Perfeito. É a farinha de trigo tradicional, vocês peneiram? Ou não precisa? É porque assim, existe a farinha específica pra pastel, e a farinha de trigo normal. Tá. A dona de casa, ela pode utilizar ambas, porque dão certo. Tá. Se tiver alguma dificuldade, Fabi, quem tiver em casa e quiser fazer junto, faça, porque é sensacional. O pessoal já tá separando os ingredientes lá. Pode mandar dicas, perguntas também pra você. Tá bom, pode deixar. Nós estamos aqui pra responder todos. Meia colher de chá de sal. Perfeito. Então, é a massa de pastel. Você que quer aprender o pastel verdadeiro, que o pessoal vê. Clóx, tem massas diferentes, né? Perfeito. Deixa eu tirar aqui pra você, que é o ar-condicionado. Sim. Tem massas um pouco diferentes, mas essa massa é original da família do IDEC e faça que vai dar certo. Sim. Sal. Meia colher de chá de sal. Perfeito. Agora, duas colheres de sopa de óleo. Perfeito, aqui o óleo. É melhor o óleo do que o azeite? É melhor, né? Melhor. Porque o óleo, ele dá liga no pastel. Tá, perfeito. Então, duas colheres de sopa de óleo. Perfeito. Aí é o seguinte, tem um ingrediente que a Cidinha ama, mas a gente ama também, que é a cachaça. Ah, já estavam perguntando, viu? É verdade. É verdade que fica muito melhor com a cachaça? Sim, porque ele fica com um sabor, fica crocante, saboroso, gostoso. Um saborzinho e mais crocante. E a massa fica seca, fresquinha, né? Perfeito. Ela não fica aquela massa oleosa. Isso. Então, a cachaça faz diferença. Faz diferença. Ouve o IDEC. E a verdadeira massa não vai ovo, turma de casa. É. Então, a massa tradicional não vai ovo. Quem quiser fazer com ovo, faz. Porque assim, ó, deixa eu falar uma coisa, senão você vai arrumar a briga com os outros pasteleiros, enfim. É igual, eu faço sorvete há muito tempo. Perfeito. Tem gente que faz de tudo quanto é tipo, tal. Eu respeito, gosto, admiro. E assim, eu vejo que não tem a receita certa. Sim, fica. Tem a receita de cada um. Agora, essa daqui é maravilhosa. Quem quiser fazer com ovo, faz. Não é a mesma coisa. Mas essa não vai ovo, né? Não vai ovo. Não vai ovo. Perfeito. Eu só preciso de uma colher. Uma colher? Isso. Aqui, ó. Aí vai, uma colher de vinagre de maçã. Perfeito. É importante o vinagre de maçã também. Fundamental. Você que tá ligando a TV agora, a gente tá fazendo massa tradicional de pastel. Pastel de feira. Vou repetir os ingredientes aqui pra você. Duas xícaras de farinha de trigo. Ou farinha especial pra pastel, ou a farinha tradicional. Meia colher de chá de sal. Duas colheres de sopa de óleo. Uma colher de sopa de cachaça. Uma de sopa de vinagre de maçã. Aí é o seguinte, aí até eu que cozinha a certa idade, fiquei com dúvida de uma coisa. Você escreve assim, e fala pra eu falar. Eu nunca, eu confesso pra você que eu nunca falei em nenhuma receita isso. Meia xícara de chá de água morna ou fria. Morna ou fria, você é extremo quase. Hashtag, agora a explicação. Ah, explicação. Porque assim, já eu olhei na hora, fiquei com uma dúvida na cabeça, falei, essa pergunta é minha. É por causa da temperatura fora? Temperatura, ar-condicionado. Ah, tá. Perfeito. E aqui, de acordo com a condição meteorológica aqui, sem vento, mas tem ar-condicionado. Tá um pouco quente, por causa das luzes. É, mas uma dica, Edu, pra quem tá em casa, se a sua cozinha tiver ar-condicionado ou ventilador, ou janela aberta, pra fazer a massa, deixe tudo fechado, porque isso dá diferença. Dá diferença. Fecha tudo, então. Fecha tudo. Fecha tudo, perfeito. E aí a água é morna ou fria? Fecha no vácuo a sua casa. O que acontece? Aqui, nesse caso, a gente vai colocar água morna. Água morna. Mas em casa, como não tem ar-condicionado, luz, pode ser água fria. Quer que eu aqueça um pouquinho no micro-ondas? Pode colocar um pouquinho. 15 segundos? Pode ser. Tá. Pra nossa receita, se você já analisou aqui... Mas fria não quer dizer gelada, né? Aquela temperatura ambiente. Não, não. Exatamente. Perfeito. Tem. Fria, tem gelada, fria, temperatura ambiente, morna e fervendo. Aqui, 15 segundos. Perfeito. Perfeito. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Denis, você tá gostando da massa? Nosso diretor aqui é cozinheiro. E adora um pastel, né, Edu? Adora um pastel. Mas não foi ele que, depois que começou aqui o programa, tá fazendo mais comida em casa? Ele mesmo. Eu vou contratar o IDEC. Você tá conforme... Tem alguma coisa que você não tá gostando do programa, que você acha que eu preciso mudar? Não. Se você quiser falar, eu aceito com maior carinho. Não, mas eu acho que a sua filha Maria, tá certa. Comida gostosa, a gente tem que fazer em casa. Perfeito. Muito bom. Porque a gente gasta menos, repete mais, aí depois ela vai ir pra academia, né? Perfeito. Você tá no conceito certo, ó. Com maior carinho eu tô te falando. Obrigado. Se você quiser falar qualquer... O que você falar pra mim que eu devo mudar? Eu vou mudar. Porque você é um cara de coração bom. Não, você já tem... Não, mas você é um cara de coração bom. Você já é espectador assido, né, Edu? Você é espectador assido. Sim, assisto todo dia. Assiso até pela internet. E você de casa, que tem alguma reclamação, faça. Eu tenho algumas coisas assim. Eu tenho que explicar pra vocês. Eu tenho que dar umas paradinhas técnicas, que são as propagandas. Mas a televisão é cara pra você manter. Tem toda uma equipe aqui, tem o nosso programa inteiro. Então eu tenho que dar essas paradas. Não fique triste comigo. Mas é bom. Sinal que o pessoal tá gostando e tá vendendo bem. Com certeza. Depois, aliás, o pessoal do Merchandise aqui é espetacular. Toda a equipe. Maravilhosa. De vez em quando a gente faz a mais uma coisinha ou outra. E aqui na RedeTV não tem esse problema. A gente tá entregando pro público isso. E pra empresa que trabalha com a gente também. Mas se você quer mandar alguma sugestão pra gente, manda. De vez em quando tem que falar alguma coisa, tem que repetir quando alguém tá tímido. Mas ele... Tava preocupado até, porque ele é um pouco tímido. Mas se soltou, tá perfeito. O que você acha dessa massa aí? Já tá dando liga. Já tá dando liga? Só assim já tá dando... É porque assim, a gente tem que misturar a massa. Se fosse na parte industrial, tem um misturador. Ah, você faz com misturador. Sim, o misturador a gente fica 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos. Tá. Assim, pra dona de casa que tá assistindo, não faça com um quilo de farinha. Porque eu testei em casa, não deu certo. Entendi. Faça com menos. Perfeito. Eu vou dar o ponto pra você. A gente vai conseguir chegar. Sim. Duas xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, duas colheres de sopa de óleo na massa, cachaça que você falou que é super importante, uma colher de sopa de vinagre, meia xícara de chá de água morna, ou fria. Mais uma dica também, que nem o Nelson Roubeiro. Ok, ok, ok. Aumento, mas não invento, né? A gente pode colocar um pouquinho, uma colher a mais de óleo também, se precisar, caso não dê o ponto. Eu sou teu fã, Idec. Juro pra você, meu. Olha, eu conheci... Eu não sei nem se teu pai e tua mãe vão lembrar, porque faz tanto tempo que eu conheci eles. Você devia ser pequenininho. Você devia ser pequenininho. Eu sou mais velho que você. Você devia ser pequeno. Mas olha, teu... Você tá na idade boa. E sabe que uma coisa que ficou marcada pra mim... A gente nem conversou sobre isso, eu vou te falar, se for verdade, você confirma. Sim. Eu conheci o pai e a mãe dele, e é assim, o seu pai é japonês, tem origem japonesa. Perfeito. Minha mãe é loira de olho azul. Loira de olho azul. Aí sai essa gororoba aqui. Nasceu o quê, Idec? Não. Não, meu pai é japonês puro. A mistura. A minha mãe é loira, é porque ela é italiana, e o teu pai tem origem japonesa. Perfeito. Eu lembro que assim, eu como já era curioso na época, eu perguntei, sua mãe fazia massa e teu pai... Ajudava. Fritava também. Perfeito, exatamente. Pô, que bacana mesmo. Quer que eu faça aqui, misture? Não, eu continuo aqui, aí você... Vamos pra lasanha. Tem uma pergunta que veio do Rio de Janeiro, Qual pergunta? Pode. Olha só, a Aline, que é de Macaé, no Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, ela não pode com bebida alcoólica, tem o que pode substituir a cachaça? Coloca uma colher a mais de vinagre. Uma colher a mais de vinagre. Isso. Tá, perfeito. Uma colher a mais de vinagre. E todo mundo adorando a receita, porque receita de pastel de feira faz muito sucesso, né, Edu? Eu posso até fazer o bolognese pra gente fazer a lasanha depois? Pode, pode. Enquanto você tá amassando, a gente vai colocar aqui, duas colheres de sopa de óleo, mais ou menos, numa panela. Você tá vendo a massa de pastel, que é o principal. O Idéi que falou que tem que misturar. Durante 10 minutos. 10 minutos. Na máquina são 10, 15 minutos, mas você faz uma quantidade maior. Enquanto isso, eu vou fazer um bolognese, que você não sabe a lasanha que fica. Vale a pena você fazer. Se o Renato estiver aí, depois ele pega o microfone, pode entrar aqui o Renato, a hora que quiser. Porque ele que falou, Edu, faça essa lasanha, porque é boa. E eu comi a lasanha também. É muito boa. E tá aqui, Rê. Chega aqui. Entra por onde você quiser aqui, passa pro bar da mesa, vai com a Fabi, chega aqui. Renato, fala uma coisa. Essa massa que ele fez, deixou a lasanha pra gente experimentar, é boa. Nossa, eu sinceramente, é a melhor lasanha que eu comi na vida. Tá falando sério? Falando sério. Escrevi isso pra ele quando ele trouxe pra gente provar. Não é propaganda enganosa. Não é. É muito, muito boa. É muito boa, não é? Mas é muito boa. Não dá pra explicar. O pessoal tá ansioso com a história do pastel. Não vamos atrapalhar a ideia que ele falou que tem 10 minutos. Mas a história do pastel, o pastel veio da China, você sabia, né? Sabia. Então, mas a massa, né? Sim, sim. E agora deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você tá acertando, a gente vai chegar no ponto ao vivo pra você ter tranquilidade em casa, meu, frita uns pastéis pra gente aqui, Ré. Vamos lá. Ah, por favor. Enquanto eu tô aqui fazendo um bolognese, ó, eu coloquei aqui, ó, dois dentinhos de alho, daí pode ser meia cebola, e eu vou fazer um bolognese bem gostoso, que é pra gente depois usar essa massa do pastel. Enquanto a gente tá aqui fazendo as coisas, vamos fazer tudo junto, ó, um quilo de carne moída, um quilo de carne moída junto aqui. Então dá uma, espera um minutinho. Renata, mais ou menos como eu, você gosta menos dourado, né? Você gosta mais clarinho, né, Ré? Isso. Um meio termo aqui. O que que você precisa? Vou colocar aqui o fogo. O que que você precisa? Ah, tá quente pra caramba o óleo. Tá quente, então beleza. Tá, eu até, eu na verdade, eu até abaixei aqui, pelo que, ó. Vamos testar com a tirinha, então. Deixa eu ver como é. A dona de casa vai gostar dessa dica. Pode testar, ó. Colocou uma tirinha. É, eu desliguei, Bi. Eu sinto a temperatura aqui do óleo pra não queimar, eu desliguei. O que que você acha aí, ó? Aí, Deque, dá uma olhada na temperatura. Tá no ponto. Tá no ponto. Sabe como é que eu, é engraçado isso, eu vejo a temperatura aqui, eu sinto na mão aqui a uma certa distância. Se eu tiver aqui uns 10, uns 10 centímetros aqui, assim, e eu tiver sentindo um calor que eu sei qual é, que eu não preciso colocar nada, tá na temperatura. Vamos fritar aqui? Semana passada, você comentou que você queimou a mão no forno? Foi. Eu troquei de forno, eu fiz, eu queimei a mão também. Queimou a mão também? É normal pra gente que tá inspirado em mim, ó. A mão grande, assim. Você que tem, você que tem alguma dúvida, manda pra gente. A ideia que vai chegar ali na massa. Aqui o Reto já tá fritando, pastel espetacular pra você fazer aí na sua casa. A gente tá fazendo, ó, pra você entender, uma massa que muita gente fala que é difícil e realmente é. A gente tem que valorizar todos os pasteleiros que trabalham na feira. Aliás, um beijo a todo mundo. Trabalho da feira... Só faltou o caldo de cana hoje aqui. Mas a gente, da outra vez, a gente traz. Traz. E é o seguinte, o pessoal vai cedo pra feira, trabalha a madrugada, monta tudo com cuidado. Lá perto de casa, o pessoal monta as barracas com baita cuidado pra não fazer barulho, pra não acordar. Sim, sim. Porque eles têm uma preocupação, eles falaram isso comigo, o pessoal que monta, e falam assim, imagina o nosso morador, que é quem vem aqui comprar, bravo com a gente que acordou. Verdade, né? Então o pessoal toma um cuidado pra montar aquelas barracas, que parece que não aconteceu nada. E, enfim. Aqui, então, a gente vai fazer a carne, então cebola e alho. Fabi, alguma dúvida? Temos várias, várias dúvidas. Quer dizer, na verdade, as pessoas querem participar porque estão adorando essa receita de pastel de feira. Muito bom. E o Luiz do Tucuruvi, aqui na Zona Norte de São Paulo, pergunta, essa massa, ela é básica? Tanto pra pastel doce quanto pra pastel salgado? Sim, daqui a pouco, ontem foi festival do morango aqui, a gente trouxe morango e chocolate. Então dá tanto pra fazer o pastel doce? Dá pra fazer massa, doce. Olha a massa, olha a massa, tava na geladeira. Dá pra fazer rocambole e doce daqui a pouco? Posso mostrar isso aqui? Pode, pode mostrar. Ó, essa daqui é exatamente a massa e tem tal plástico. Sim. Eu tirei da geladeira, posso tirar? Pode, pode. Tá conseguindo chegar no ponto? Sim, sim, ó. Tá certinho? Pode, pode, cadê a câmera? Tá aqui, pode deixar que ele vai aí. Pode deixar que o Ale é craque. Olha o pastel. Ó, como é a sinceridade do mundo? Fala aí, Renato. Bom, hein? Meu Deus. Olha esse pastel aqui. Deixa eu pegar um aqui pra vocês. É porque japonês ou é pasteleiro ou é tintureiro, né? Ai, Dex, você é uma figura, meu. Olha esse pastel. É as bolinhas do jeito certo. Sim. Não é? Agora experimenta, vamos ver a opinião. Sim. Tá aprovado? É muito bom. Sequinho, saboroso, gostoso. Sequinho com recheio, que é importante. É que nem o pessoal fala, magnífico, né? Saboroso. Não, espetacular. Muito bom. Não, de coração, tô falando, ó, faça em casa, você que quer fazer, você que queria aprender a massa de pastel. Bom, vale muito a pena. É especial, realmente, não é, Renato? Nossa, é muito, muito boa. Eu já perdi a conta de quanto eu comi hoje aqui. A história, o Renato, a história de ficar virando o pastel ali é bom também. Sim. Quanto mais vira, mais o recheio ele vai ficar quente. Tá, então é importante também. Mas você já foi pasteleiro? Já, Renato? Tá ficando bem? Não, papeiro já fui, agora pasteleiro aqui. Eu vou chamar ele pra trabalhar comigo. Ali? Final de semana eu tô livre, viu? Ah, então eu vou chamar você. Colocou ali, pode girar. Muito legal, vou ficar girando. Aliás, todo mundo pergunta. O Renato e a Cidinha dão aula, fazem evento, fazem um monte de coisa. Você viu que o Marcelo autorizou a gente falar, né? Opa, pode contratar a gente. Então vocês podem trabalhar. Aliás, a semana que vem falando nisso, fora do horário de trabalho, vai me apagar confusão, senão, ó. Vai cabular. É. Igual lá do hotel, qual que era o chefe aqui? O Daniel, a dona do hotel, mandou, eu falei, do Yannick lá. Mas ela mandou brincando, né? Ela mandou brincando. Eu falei, quem vai contratar ele? Imagina, ó. Sim, sim. Tem que ir girando ali, ó. Exatamente, vai virando. Vai virando. Perfeito, ó. Tá aprovado já. Renato. Maravilha. Passou no teste, ó. Vai virando. E aqui é carne moída do mesmo jeito. Deixa aqui ela refogando. Daqui a pouco eu vou dar uma dica que poucas pessoas sabem de como deixar a carne moída bem gostosa. É o segredinho. O segredo? É? Daqui a pouco. Mas não é agora. Daqui a pouco. É pra você continuar aí. É até a dúvida da Stephanie, viu? Sim, já é. Stephanie, que é do Acre, mandou mensagem pra gente, tá acompanhando o programa. Que interessante. E ela quer saber se o recheio, quando ele é mais molhadinho, se tem algum truque pra não estragar a massa. Sim, já vamos passar já, já. Já, já. Não é agora. Passa a hora que você quiser. Não, mas Edu, tem pessoas do Japão assistindo o programa hoje. Canadá, Portugal, França, Estados Unidos, Rio de Janeiro, Florianópolis. É um programa globalizado, né, Edu? Eu fui fazer um evento no Japão. Não, tudo pela internet. redetv.com.br. Não sei se você sabe dessa história, mas eu fui fazer um evento lá no Japão há anos atrás. Perfeito. E eu falei, ah, vamos lá, sei lá, 200 pessoas, 500 pessoas. Daí, quando o pessoal falou lá, acho que foram 20 mil pessoas no evento. Aí eu falei, mas da onde que vai tanto brasileiro? Eu falei, não, eles fazem um boca a boca aqui com todo mundo. Tem muito brasileiro que mora aqui. e foi tão bacana, foi muito especial a forma que os japoneses e que os brasileiros que lá moram receberam a gente. Fiquei muito feliz. Edu, e só aqui uma dica na massa que acontece. Está quase chegando no ponto. Perfeito. Daqui uns 4 minutos, já está no ponto. O pessoal pergunta, por que tanto tempo a gente fica amassando a massa? Quer que eu amasse um pouco de cedo? Está cansado? Não, na academia aqui, tira estresse. É bom. Sim. Tá. E você gostou das férias? Gostei das férias. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Tem que ir, a dona de casa tem que ir fazendo isso. Perfeito. Perfeito. Tem que ir mexendo e se mexer pouco, o que acontece com a massa? Não vai ficar com sabor. Não vai ficar chegando no ponto. E tem uma pressão certa que tem que colocar na massa? Tem que ser com força? Desculpa, não entendi. Tem que ter uma pressão? Tem que ter uma pressão, sim. É tipo uma academia mesmo. Mas a pessoa que tem 60 anos, pede para o netinho fazer que consegue. O Edu vai pedir para a Maria e para a Erika, né? Quer dizer, eu estou velho, vocês entenderam. Não, Edu, você está com 25 anos de cozinha, não é? Com 60 anos, Edu. A idade começa após os 40. Não estou te chamando de velho, não. Não fala que é panela velha que faz comida boa. Você está piorando a situação. Você que está ligando a TV agora é o seguinte, a gente está fazendo massa de pastel, de pastelaria. E, desculpa, eu bati aqui. E é o seguinte, essa receita tem bastante tempo. Eu não sabia realmente que eu conhecia os pais do IDEC, que é uma figura, gente boníssima. Eu encontrei... Na verdade, quem que veio falar comigo? A gente se encontrou no shopping, né? Não, mas quem que veio falar comigo? Foi você mesmo? Fui eu, fui eu. A gente estava na fila do banco, 10 horas da noite. 10 horas da noite na fila do banco. Vê como é que é complicado a nossa vida. Depois eu encontrei com ele, depois eu falei assim, não vou interromper ele porque ele está com a Maria, né? Uma coisa que eu acho legal de você, Edu, que tanto na sua série, quando você foi lá para a Itália, tudo, ver seus parentes, você conhece a história, tudo, a sua esposa Érica, você anda com a Maria de mão dada. E no shopping, ele não tinha nenhuma câmera, ele estava de mão dada com a filha também. Então, o Edu, ele, acho que, com todo respeito, assim, você entrou na arte da cozinha porque você fez a administração, foi estudar na Itália, né? Gastronomia. Mas acho que, com certeza, a sua avó, que foi a base de tudo, está muito orgulhosa de você. Pô, obrigado. Porque você tem a missão, acho que, de amor. Mas, além de amor, compartilhar alegria. Porque, assim, às vezes eu adoro de casa, que nem o festival do frango que você fez. Às vezes a dona de casa só tem frango e ela consegue ter uma criatividade. Obrigado. A mesma coisa aqui também. Obrigado, de coração. Muito obrigado. Encontrei com ele no shopping uma figura há um tempo atrás. E eu não sabia, não fazia a menor ideia que eu conhecia os pais dele. E, assim, me chamou a atenção primeiro porque eu era moleque e faz tempo, faz tempo, não sei. Menos de 20. Vaidade isso, hein? É, menos de 20. Não, faz tempo. Mas não é vaidade? É, faz... Vaidade. Não, vaidade. Mais de 25. 25 anos, por aí, mais ou menos. Eu tinha menos de 20 anos e eu estava começando a cozinhar e me chamou a atenção, assim, primeiro da parceria e tanto que eu marcado quando eu falei e eu estou falando da história que eu sei exatamente onde era o lugar, teu pai e tua mãe. Sim, sim. Os dois trabalhando junto e me chamou a atenção aquilo e dá massa ser muito boa, realmente. Do trabalho em equipe, né? Do trabalho em equipe. E em família também. É que nem você, a Maria, sua esposa, quando vai filmar, um ajuda o outro, né? Sem dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. É... Chegou no ponto? Mais um minutinho já chega. Você não me decepciona, hein? Vamos chegar no ponto aqui. Olha o que o Renato... Não, mas o Renato arrasou, hein? Vamos aqui, vem cá. Cidinha está orgulhosa de mim, vale? Ah, Cidinha está. Vem cá. Passou do estágio. Deque, fica aí à vontade. Tranquilo. O programa é seu. Vem cá, ó. O pessoal vai comer bem. Fabi, olha isso daqui. Pega o guardanapo. Fazer esse sacrifício, né? Pega que está tão sequinho. Eu vou falando sério. Não precisa nem de guardanapo isso daqui. Não precisa. Deixa eu agradar vocês aqui um pouquinho, ó. Vem cá, Lê. Pega aqui. Pode pegar. Você consegue focar a câmera, pegar, tudo ao mesmo tempo. Ó, peixe. É... Foi o Renato que fez, tá? Pikachu. Só eu te chamo de Pikachu, né? Pikachu, você sabe que sou eu, né? É... Meninos, vem cá. Chega aí. Ô... Já pega um para o Igor. O Igor está ali, ó. Quase no programa aqui. Atrás é o programa do João Kleber, ó. Se o João Kleber estivesse aí, a gente ia dar para ele, ó. Douglas. Pega aqui, Douglas. Douglas é um dos caras mais eficientes aqui da TV. Pegaram? Fabinho, chega aqui. Chega aqui, meninos. Ó, São Paulino. Teu time ganhou, né? Tá feliz da vida? Ganhou. Renê. Oi, João. Pega aqui. Anderson, chega aí. Ó, a nossa equipe aqui é especial, ó. Falando sério. Tenho o maior carinho por vocês todos, meu. Menina, vocês querem um pastel? Daqui a pouco você vai falar do colchão. Não tem problema. Vem cá, pega aqui, ó. Ó, pega aqui, ó. Pega aqui. Pode pegar. Jéssica, pega aqui um pastelzinho. Vem cá. Vem cá. Pronto. Faltou alguém, não? Fabinho, chega aqui. Fabinho, que cuida do nosso áudio, ó. Você está acompanhando um pastel espetacular. Eu estou fazendo tudo isso aqui porque o Idek tem que chegar na hora. Idek, não decepciona. Chegou no ponto? Chegamos no ponto. Chegou no ponto? Beleza, então. Vamos agora. Ó, a dona de casa tem que chegar nessa textura. Deixa eu... Posso mostrar? Pode. Agora que você chegou... Olha que legal. E é muito bom. Ao vivo? Você ia falar do Faustão, né? Não, não, não. Aqui a gente quer ver o canal que cresce. Olha que bacana. Eu mostro sempre assim com a mão, que dá para as pessoas entenderem. Perfeito. Assim, é legal mostrar toda a sua simplicidade de fazer. Você falou, Edu, eu preciso de 10 minutos, 15 minutos para fazer. Não, mas é só recapitulando. Por que eu passei 10 minutos? Geralmente, pessoal que tem pastelaria ou fábrica, nós usamos o cilindro de 7. Então... A medida? Não, não, são 7 cilindros. Ah, tá. Tem aquele cilindro? Tá, tá. São 7 que passam. Tá. Então, 10 minutos significa que a gente passou 100 vezes. 100 vezes para chegar na crocância... Ixi, acabou o pastel. Não, tá aqui, ó. A extra textura... Tá aqui, ó. Sobrou um pouquinho. Para chegar nessa textura. Perfeito. Tá bom? Então, faça em casa, experimente que vale a pena. Você pode ir montando com essa massa aqui. Sim. Depois a gente vai mostrar mais ou menos o cilindro. Eu já venho em... Em um minuto eu volto aqui. Perfeito, já corto. Ó, vamos voltar aqui. Renato fritando pastel, que é uma beleza. Depois você leva lá para a Cidinha. Ó, a tua fritura está espetacular, viu? Ó. Ela que é profissa na arte de fritar, você está indo muito bem. Aqui é carne moída. Vamos para a dica da carne moída? Vamos agora. Quem pediu a dica foi... A Stephanie, do Abre. Agora, o que a gente faz? O segredo, vamos pegar agora... O molho, põe agora ou não? Não, molho ainda não. Vamos colocar agora o segredo. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Perfeito. Cadê a pimenta do reino? Tá aqui? Tá aqui. Tá aqui. Pimenta do reino. Obrigado, Rê. Cidinha de Oliveira. Pimenta do reino. O que mais? E agora vamos colocar o segredinho. Vinagre. Uma colher para cada 500 gramas. Vinagre? Isso. Tá falando. Cadê o vinagre? Sim. Você fala o segredo, você não separou o segredo? Pera aí. Esse daí é o limão. É o limão. Esse limão. Vinagre estava no potinho. Estava por aqui? Ele vai chegar daqui a pouquinho. Pera aí que um momento. O vinagre está chegando. O vinagre está chegando. Ao vivo é assim mesmo. O vinagre está chegando. O que tem segredo mais? Conta para a gente se for segredo. Vinagre. Vinagre. Tá. Quanto você falou? Uma colher, né? Uma colher de sopa. Para cada 500 gramas. Perfeito. Aqui tem um quilo, são duas colheres. Sim, sim. Perfeito. Exatamente. O que mais? Mas um segredo também que a gente está aqui usando. A gente usa pimentão. Pode ser amarelo ou verde. Ele dá um sabor a mais. Tá. Pode colocar aí também. Pode colocar aqui? Pode. Quanto? Aí, digamos uma... Uma colher de sopa. Dá umas duas colheres. Duas colheres de sopa? Então basta aqui. Cebola. Já tem a gente. Coloca mais um pouquinho. Mais um pouquinho de cebola? Isso. Coloca esse daqui. Depois, então. Depois de pronto. Isso. Uma colher de sopa. E um pouquinho só de... Duas colheres de sopa. Isso. E um pouquinho de alho. Uma colher de sopa? Isso. Ó, duas colheres de sopa de pimentão. Pode confiar na medida, né, Rê? Pode. Opa. Ó, tudo certinho ali, ó. Mas a dona de casa também, ela pode fazer esse tempero para outros rendimentos. Tá. Como pernil, frango. Perfeito. Aí o tempero, depois de pronto, cadê a câmera? Qual aqui? Pode parar que eles acham você. Vai ficar nessa textura. Perfeito. Pode ficar paradinho aqui, ó. Daí você vira para onde ele estiver, ó. Perfeito. Aí, então, aqui... Exato. Aí esse é o molho. Aí agora dá uma mexidinha. Posso mexer aqui? Pode. E entra o molho de tomate aqui agora. Perfeito. Perfeito. É, só espera refogar um pouquinho. Refoga um pouquinho e entra o molho de tomate. Então esse é o truque da carne moída. Perfeito. Essa carne moída, então, você usa dentro do pastel também. Exatamente. Porque... Sempre frio o recheio. Sempre frio. Porque acontece, não adianta só a massa ser gostosa. O recheio também tem que ser. Tá. Vamos aqui agora. Sim. Deixa ela ir refogando aqui. Renato, vem aqui que é legal sempre a gente ver. E o Renato tem a cabeça... Perfeito. Tão aberta quanto a minha, até mais. E a dona de casa, após feito a massa, tem que colocar no saquinho, direto pra geladeira durante 15 minutos. Cada receita que a gente faz, e com cada pessoa que a gente recebe, eu, o Renato, a Cidinha, a gente aprende também. Perfeito. Com você não vai ser diferente. Sim. E é o seguinte, fez a massa... Presta atenção nesse detalhe. Deixa a massa no saquinho, põe na geladeira. Fecha, exatamente. Quanto tempo a gente pode usar? 15 minutos na geladeira. 15 minutos na geladeira. Perfeito. Perfeito. Agora, se eu quiser fazer o pastel amanhã, eu posso com essa mesma massa? Pode. Não tem problema. E quantos dias ela dura na geladeira, se eu quiser fazer... Por que é que acontece? O vinagre, ele tem conservante. Então, dura tranquilamente uma semana. Uma semana. No freezer, um mês. Tá. Se a dona de casa quiser, então, fazer, Fabi, a gente sempre explica direitinho isso aqui nos detalhes. A gente aprendeu e mostrou... Aprendeu, não? Do pão, né? Que tinha que ser no saquinho. Do pão, da massa, que é o saquinho diferente do pano, que muitas vezes... A massa da pizza foi um grande segredo pra gente também, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Saquinho fechado, geladeira. Perfeito. Entendeu, Bibi? Saquinho fechado, geladeira. Aí, aqui a gente trouxe alguns recheios pra montar ao vivo pra vocês. Renato, não é verdade que cada pessoa que vem aqui... Muito. É... A gente aprende uma coisa. E também, existe a dica também de fechar o pastel. A gente vai mostrar também o negócio do cilindro, que eu fiquei curioso. Depois dá pra mostrar? Dá. Tá. Você vai fazer qual aí? Você que manda, Edu. Tem de chocolate, palmito, carne... Palmito, tem muita gente pedindo. Faz o de palmito. O que que tem aí nesse de palmito? Não, nesse palmito aqui é praticamente o palmito específico. Aí, depois a gente tem o mesmo recheio que a gente usou pra carne, pode ser aplicado no palmito. Perfeito. E aí, a gente engrossa com farinha. Esse palmito, ó... Palmito, tomate... Pode, quem quiser colocar requeijão, fica gostoso também, não é? Exatamente. Você vai fazer vários, já? É, o pessoal já come, já almoça, já. Tá. Aí... Muito bom, muito bom. Eu tenho interesse. Não, mas... Você tem interesse? Eu tenho. Ó, é que o Renato tá aqui. Se a Cidinha tivesse aqui, ela ia querer vender esse pastel. Não, mas dá pra vender... Porque assim... Não, mas você dá na mão dela, ela sai vendendo aqui na RedeTV, já. Ah! Entendeu? Não, mas tem uma pessoa que traz pastel pra ela de cesta. O Gustavo. O Gustavo, né? E hoje ele comeu o nosso pastel. Ele falou, obrigado, tudo. Gostou? Gostou. Agora, como é que faz? Não, é o que acontece. Se a massa estiver muito seca, você pode passar com um paninho úmido pra fechar. Com água. Isso, exatamente. Perfeito. Mas nesse caso aqui, como a massa tá fresca, ó... Você fez na hora, tá tudo certinho. Fiz na hora. Deixa o plástico ali. Pra fechar? Isso, no plástico mesmo. Ó. E aqui o segredo é tirar o ar. Tá. E o recheio? Tem que ter a quantidade de recheio certa também, não é? Uma colher praticamente cheia. De sopa cheia. Exato. Caprichado, senão o cliente não volta, não é? Exatamente. Perfeito. Aqui a gente passa a carretilha. Aí o pessoal fala, ah, eu não tenho carretilha. Pode ser com garfo. Também. Tá, vai fechando ali e fecha de todos os lados. Perfeito. A carretilha é pra isso também. Sim. E com garfo tem que apertar bem? Tem que apertar bem. Ó, mão na massa, pode fritar lá pro Edu experimentar. É só assim? Obrigado. É simples assim? Sim. Quer testar? Vamos testar já. E aproveitando que eu relevou pra fritar, a Alice do Rio de Janeiro pergunta, essa massa só funciona fritando ou ela funcionaria também no forno? No forno, porque daqui a pouco a gente vai fazer rocambole. Esse é assado também. E também é um exemplo, a pessoa que é... Isso, fecha, tira o ar. Exatamente. Tirando o ar aqui. É ter que fechar assim. Assim? Com carinha você fecha na lateral. Aqui. Isso. Então tem que fechar aqui pra tirar o ar. Ah, tá. Vou tirando o ar aqui. Perfeito. Tiro o ar aqui. Ó. É bom a dona de casa ver o passo a passo, porque é fundamental também, porque pra não entrar gordura na hora de fritar. Eu acho que eu já tirei todo o ar aqui, vê o que você acha. Deixa eu ver. Vou dar uma conferida. Tirei? Tirou, tá aprovado. Tirou? Tá. Aí, carretilha. Carretilha. Você vem aqui na pontinha. Quem não tem a carretilha, aquele jeito que o garfinho na frente pode passar também? Isso. Vamos fazer com o garfo? Vamos fazer o próximo com o garfo. Pega um garfo, por gente. Vamos pegar, tá aqui, ó. Tá na mão. Ó, Renato. Ó. Maravilha, eu vou fritando aqui. Separa o ingrediente aqui que eu já venho. Ó, Edu. É. A dona de casa pega um garfinho. Não tenho carretilha. Tá. Vamos assim, ó. Mas a carretilha vende até na feira, né? Sim, sim. E daqui, há muito tempo atrás, eu aprendi um jeito, eu até vou perguntar pra você, porque o que acontece? A gente vai vendo uma pessoa fazer, a outra, a outra, a gente vai sempre aprendendo e vai somando o que a gente vai, o nosso conhecimento. Perfeito. O que eu aprendi? Essa pessoa, vamos fazer de carne aqui? Vamos. Vamos fazer o de carne aqui. De carne é a mesma coisa. Você coloca o recheio aqui pra mim? Vou até te mostrar o que ela me falou. O Renato vai ver também. Rê, tá indo bem o paracel aí? Maravilha. Nenhum vazou? Não, tá tudo tranquilo. O que a gente fechou tá direito. Bom, recolhe aqui. A massa tá fresquinha. Sim. Vira aqui. Aí, você tira o ar, então vem tirando aqui, ó. Não, é, você tem que fazer... Vai fazer a bolinha. Não. Aqui, isso. Não, você tem que... Quando você fecha, você tem que fazer assim, colocar a mão assim, pra depois fechar. Porque o ar que tá aqui vai pra cima. Você não fechou. Aí, porque aí vai ter que passar duas vezes pra tirar o ar. Ah, entendi. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você viu o que? Tá, voltou ali. Perfeito. Faz desse jeito que você falou. Eu vou te perguntar uma outra coisa. Fechou aqui. Fecha primeiro ali, tá? Como se fosse uma conchinha. Tá. Agora, fechou. O que que aconteceu? É, aqui, faltou aqui, ó. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Acho que essa massa aqui, ó. Posso falar? Ela pode até tá ressecada aqui por causa do ar, né? Sim, sim, mas não tem problema. Não tem problema. Não, aí só passa... O que que me falaram? Que passando aqui, ó, você passa uma vez aqui. Se tiver errado, não tem problema. A pessoa me ensinou assim porque eu falo que desse jeito o óleo não entra no pastel de jeito nenhum. Passava aqui, ó. Passava aqui. Ficou um pasteleiro também há muito tempo atrás. Sim, sim. E depois vem fechando aqui. Pode ou não? Pode falar a verdade. Melhor não. Melhor não? E a dúvida do aparecido de Brasília é justamente essa. Sou sincero. Lógico, tem que ser. Como não deixar o pastel ficar oleoso? Onde tá o segredo? Acho que aqui, né? Fritura... Não, fritura também sempre tá um óleo limpo também. Tá. Ok? Mas uma dica também pra donos de casa. Às vezes, a situação econômica do Brasil tá difícil. Colocar um dente de alho no óleo. Junto? Junto, porque ele filtra. Pode usar mais vezes. Um dente de alho no óleo. Não, até mais. Uns três dentes de alho. Três dentes de alho no óleo. Perfeito. Vamos montar. Dá tempo de a gente montar lasanha. Vamos aproveitar essa massa, porque a lasanha é espetacular. Mas eu posso dar uma dica pro pessoal de casa também? Pode, lógico. A pessoa que não tiver todos esses ingredientes em casa, ela pode fazer uma massa mais simples de pastel. Tá. Que é duas xícaras de farinha de trigo, ou duas xícaras de farinha de trigo com massa específica de pastel, e uma caixinha de creme de leite. Sal a gosto. Mas essa daí, você só pode falar? Você vai voltar aqui. Fica tranquilo que você vai voltar. Você vai ter tempo de você fazer. E outra. Essa que você fez, perfeita. A gente se concentra nessa. Faz a lasanha que você... Essa lasanha é espetacular, né, Rê? Nossa, muito boa. Com a mesma massa, então. Tem uma faquinha pequena? Para o senhor, para a senhora, para o jovem, está de férias. Olha que legal. Fazer uma... O que você precisa? Uma faquinha pequena. Pequena em que sentido? Essa daqui? É para não arranhar a mesa. Tá bom? Ah, não. Não se preocupe. A mesa, essa mesa, mesmo que arranhar, não tem problema que ela já está arranhada. O Renato arranhou muito ela, a Cidinha também, viu? Não se preocupe. Aqui já pode pôr o molho de tomate? Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. A gente está colocando mais ou menos meio litro aí, né, Rê? Isso. Pela visão que eu tenho aqui. E o que o Renato está fritando é ter as tinherias de pastel. Tá. Que também dá para fazer com... A gente daqui a pouco se dá tempo para fazer o molho barbecue. E também pode usar o molho de queijo de fundi, que teve no dia 12 do programa do Edu. A receita está no site. Muito bom. O cara sabe mais que eu do programa. É brincadeira. Alguém contratou ele, não? Alguém contratou ele? Ele sabe mais que eu do programa. Dia 12. Não sei o que eu fiz ontem, coitado. É tanta coisa para fazer. Cortamos em tirinhas. Meu, você está de brincadeira. Estou recebendo a informação aqui. Você não está falando de 12 de julho. Você está falando de 12 de junho. 12 de junho. Você está de brincadeira, meu. Renato, o que a gente fez no dia 11 de junho? Eu não lembro da semana passada. O que a gente fez ontem, Renato? Rápido, responde a gente. Eu lembro mesmo. Renato, o que a gente fez ontem, Renato? Eu não faço ideia. Eu estou pensando nas próximas agora. Até você entender aqui, antes do programa a gente estava decidindo uma semana inteira. É muita receita na cabeça. Obrigado pelo auxílio. Eu vou te deixar ali do lado. Fabi, você vai, quando eu perguntar que dia foi, você já... Já vou anotar aqui e vou mandar um zap para ele. Então, Edu, a gente cortou em tirinha. A dona de casa também corta em tirinha. Em tirinha, sim, ó. Perfeito. Ó. É melhor menorzinho. Sim. Nisso coloca o leite. Ah, vai passando a massa no leite. Isso. E a gente vai... Ah, por isso que muita gente faz e fica ressecado. Desse jeito não fica. Perfeito. Ó. Vai colocando, ó. Tem ainda? Aí. Edu, acho que esse é o grande truque, viu? Porque eu já fiz uma lasanha com massa de pastel e ficava realmente bem seca, bem dura. Douglas, você que ama uma lasanha, ó, que está acompanhando a gente. Ó. Ó que jeito legal de fazer a lasanha. Até aquela de bacalhau que a gente fez. Agora, a gente já pega o molho. Quer colocar o molho? Vamos colocar. Eu seguro aqui, você puxa o molho? Ou... Ah, peraí. Vamos fazer aqui, ó. Deixa aqui, ó. Vamos deixar aqui em cima. Cuidado que está quente isso daqui, hein? Tá. Vamos lá. Quanto que eu ponho de molho aqui? Vai preenchendo primeiro. Vamos preenchendo? Não, não, não... Não pode? Como posso dizer, no Miguela. Põem bastante aí. No Miguela? É. Tá. Aí está bom? Mais, mais. Pode pôr mais. Não, não. Desse lado. Sim, sim. Vou repetir. Que figura, meu. Olha só. No Miguela é bom, Edu. É o controle de qualidade. É? No Miguela é bom, hein? É, no Miguela. No Miguela. Você vai colocar frios também. Senão a Maria vai reclamar depois. Você vai colocar frios também? Vou. Aí a gente coloca uma camada de presunto e outra de queijo. Colocar ela quente tem problema? Não? Morna? Não. Não? Pode ir direto. Pode. Tá. Perfeito. É, deixa eu... Não. Quer colocar mais uma camada aqui? Você vai colocar mais uma camada? O que você quer? Eu te ajudo. Não, não. A gente já coloca o queijo também aqui junto. Pode ir separando? Sim. Você vai colocar o queijo por cima? Sim. Pode ir colocando. Então, camada de massa. O pessoal tá te filmando, te fazendo. Pode ficar tranquilo. Camada de massa. Camada depois de... Pode abrir com calma. Pode ficar tranquilo que eu já volto aí. Dex, você colocou uma camadinha aqui de massa. Primeira cobertura de queijo. Queijo. Massa. Tá. Agora presunto. Presunto. Queijo. Queijo por cima. Pode ir fazendo com calma. Não, tranquilo. Pode ir fazendo com calma que tá tudo tranquilo aí. Tá tudo nos conformes. Edu, também uma dica também pro pessoal de casa. Caso não dê tempo, é abrindo a massa de pastel, tamanho 20 centímetros, você põe maionese ou requeijão e fecha ele. Tá. Aí ele vai virar um rocambole. Dá pra ser assado. A pessoa que fala, ah, eu tô fazendo academia. Hoje, porque quem faz academia tem o dia do que pode comer baboseira, né? Mas se a pessoa já passou, já comeu chocolate... Já comeu, pode fazer isso. É, que nem... Hoje a gente comeu bastante chocolate, já, né? Comeu, pô. Eu trouxe... Você viu que eu trouxe chocolate pra todo mundo. Às vezes comeu chocolate? Não. E ele trouxe também pra gente. Eu também trouxe. Quer agradar as pessoas, né? Traz um docinho. Não, não. Eu tô falando. Eu também. Eu trouxe pra dividir, porque senão eu como sozinho. Renato. Você come, hein? É, o Renato é o seguinte. Ele falou dessa massa e com maior tranquilidade, tô falando pra todo mundo em casa. Faça em casa. Vocês viram a dica? É, do... A dica principal aqui é do leite, sem dúvida nenhuma, porque não é todo mundo que passa e a massa fica ressecada depois, não é, Edek? E faz sem esse truque que você gentilmente deu aqui. Então, corta como você corta naturalmente uma massa, ó, vem cortando aqui, corta aqui. Mais ou menos com 3 centímetros, tá bom aí? Perfeito. Aí você corta a massa. E também, Edu, desse jeito... Passa no leite. Passa no leite. É só passar. Não precisa deixar muito tempo, nada disso. Tá. Além do rocambole, que pode fazer também, como esse prato aqui, frita um pastel e põe salada por cima. Você pode fazer também em casa, ou também dá pra fazer o rondelle. O rondelle é super fácil. Você volta aqui, não conta tudo. Deixa eu te falar. Não conta tudo hoje. Tá bom. Você vai voltar. Perfeito. Tá? Prometo que você vai voltar, porque você é um cara muito do bem, meu. E outra coisa, você faz a receita e o pessoal vai fazer essa lasanha. Aí o pessoal vai aprovar a lasanha e vai falar assim, Edu, chama o Idec lá de novo. Você sabe que o Diego, do Rio Grande do Norte, acabou de falar justamente isso, ó. Que rapaz educado e gentil. Ele tem que voltar no programa mais vezes. Vai voltar. Vai voltar. Essa lasanha é espetacular também. Sim. E uma dica pro pessoal que tá em casa, pra não ficar muito enjoativo, faça no máximo duas camadas. Para aqui? Isso. Perfeito. Aqui tá feito? Tá feito. Vou colocar aqui no forno, então. Perfeito. 50 minutos ao forno. Aqui, ó. Isso. Pra aquecido. Ó. Forno aqui. Aí é o seguinte. Vamos deixar... Quanto tempo ela fica ali no forno? 50 minutos. 50 minutos. Perfeito. Então você, em casa, quer preparar a lasanha? 50 minutos lá no forno. O que você quer fazer? Agora, como ontem teve o festival do morango, dando uma continuidade hoje... Ah, faz o pastel, então. Dando uma continuidade. Ótimo. Edu, muita gente tá perguntando se essa massa que o Idec ensinou só pode abrir no cilindro, acho que porque viram o cilindro. Ah, vamos mostrar o cilindro. Vamos lá. Você pode abrir, porque tá muita gente na dúvida como abre a massa do pastel. Perfeito. Pode mostrar lá? Claro. Você pode mostrar lá? Tem a massa aí? Tem uma massa ali. Ele tá procurando a massa. Na geladeira. Na geladeira, ó. Aqui, ó. Essa daqui? Ah, tá. Pode ser. Aí, Idec. Pega aí. Tô brincando. Aqui, ó. Vem aqui ver o cilindro, Rê. Vamos aqui ver. Vem cá, Rê. Ó, fizemos a massa. Ficou 15 minutos descansando. Fabi, obrigado por ter lembrado. Vem aqui do ladinho, porque a Fabi lembrou disso daqui. Tava faltando. É tanta coisa. O equipamento... Você me distraiu. Você falou que é rocambole, é pastel, é não sei o que. Você parece eu, Rondelli. Mas tá tudo aqui na mesa. Aqui, esquece. Aqui, ó. Esquece o palitinho. Não, esquece. Vamos aqui. Tá parecendo eu, meu. Não, o que acontece? Houve uma falha técnica aqui e o equipamento é novo. Mas assim, a massa, a pessoa não precisa usar o cilindro. Mas basta colocar aqui e ir passando. Aí vai sair a massa fina, coloca com o plástico embaixo e vai ficar naquela tonalidade que é essa daqui. Tá, é a mesma massa. Perfeito. É a mesma massa que a gente fez. Sim, perfeito. Então, ó. A massa fica na geladeira. Sim, fica nas texturas. 15 minutos. E daí, por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos. A pessoa tem aquele rolo menor em casa. Pode fazer também. Uma dica que também trouxe pra dona de casa. Pega pra mim ali. Claro. Por favor. O que, Renato? O que? Não, o que acontece? A pessoa fala, ah, eu não tenho rolo de macarrão. Vamos fazer com esse aqui. Você pega um rolo de refrigerante. Não pica... Vem cá. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos usar ali. Vamos usar ali. Vamos fazer. Vamos fazer. Não importa se tem um minuto. Olha lá, o Denis falou que tem um minuto pra mostrar. Não fala mal. Vamos mostrar em um minuto. Ó, vem cá. Chega aqui. Sim. Vamos aqui. Então, quer ir com esse ou quer ir com o rolo? Não, a dona de casa... Pode fazer com... Vamos fazer com o rolo aqui rapidinho. Esse aqui tá uma massa inteira. Tá. Tem que dividir em seis, ok? Em seis? É. Aqui a gente pega um pedaço só. Pega um pedaço só, só pra mostrar. Não, vamos com... Assim, ó. Só aí. Você não quer fazer com o rolo que é mais fácil? Não, tanto faz. Pelo amor de Deus, esse... Esse... Vai abrir agora, né? Vai abrir. Ontem a Cidinha deu um negócio pra mim. E é com... É com água e açúcar. Ela põe o refrigerante. Fiquei sacudindo. Na hora que deu... Explodiu. Foi ou não foi? O pincel, né? Com compartimento. Explodiu o pincel de compartimento. A dona de casa viu o que dá pra fazer com o refrigerante? É. Ou com o rolo de marmão? Vou falar. Viu? Agora que vai abrir mesmo. Ó. Viu, Renato? O Idec é uma figura. A pessoa... Ah, a dona... Você tá parecendo aqueles caras que truqueiram. Aquele... Ó. Abriu um pouquinho a dona de casa e viu o que deu pra abrir. Abre com esse rolo aí pra gente mostrar, Idec. Abre aí com ele. Conseguiram abrir aí? Sim. Já colocamos recheio. Agora sim. Agora sim, ó, Idec. Ó. Aqui, ó. Estamos de olho. Agora sim. Tô de olho em você. Olha a malcriação, hein? Olha a malcriação. Não vai falar que abriu um tantinho assim. Abriu. Se a dona de casa viu, não viu, não. É igual quando eu faço alguma coisa. Tem que falar a verdade aqui. Ó, Idec. Obrigado pela sua presença. Fabi, foi demais, né? Só mostrando aqui, ó. Ele fez os dois juntos. Chocolate com morango. Perfeito. Vem cá. Deixa eu passar o teu serviço aqui, que você é uma figura, você merece todo o carinho do mundo. Obrigado. Idec Kawamoto. Caiu da moto. Caiu da moto. Vila Olimpia Events, arroba, altlook.com. Perfeito. O telefone 11 947809120. Perfeito. Tá lá na tela. Espero. A figura. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Você tá mais que convidado a voltar. Obrigado, viu, Rê? Obrigado. Obrigado. O Renato tava aqui. Fabi, muito obrigado. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.